Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu estou aqui hoje com o fliperama e controle arcade duplo do Marco Silva, o Marco entrou em contato comigo, viu meu anúncio no Mercado Livre e entrou em contato comigo diretamente, pedindo algumas modificações para confeccionar para ele, então qual que é a modificação dele? Ele pediu com sensor ótico, então eu estou utilizando aqui sensor ótico do fliperama dele, aqui eu estou usando essa nova Dash aí, então estilo cartoon aí, como você sabe os emuladores estão praticamente todos aqui, tem bastante joguinho aqui, Crash Bandicoot está na alta aí, o pessoal do e quatro comprando aí de novo, você já tem todos os três aqui, original aqui ó, Final Fantasy, e aí vai, nós temos vários emuladores, temos a nossa coleção básica aqui do Neo Geo, todos os jogos são obrigatórios, e tem a lista de favoritos, você pode confeccionar ela de vez que você quiser, você pode adicionar, você pode tirar do favorito, fazer o que for aí, e o diferencial, como você sabe, que ele também funciona como controle arcade, então você conecta o cabo USB que vai com ele, você conecta no seu Playstation 4 com DualShock ligado, você pode jogar dois players no seu Play 4, pode jogar no seu PC e pode jogar também no seu Playstation 3, essa versão funciona no Play 4, no Play 3, no PC e ele é o fliperama portátil, nós temos algumas modificações, então agora ele acompanha além do cabo HDMI, os dois cabos USB, ele também tem um cabo de força que agora funciona autônomo, então ele não funciona mais conectado na saída USB, aqui eu separei uma coleção aqui de King of Fighter aqui, tem uma de Street Fighter, de Hong Kong, Zelda, então tem várias coisas aí, bom, eu fico por aqui, agradeço a vocês aí por estarem acompanhando o canal, por assistirem esse vídeo, e principalmente ao Marco aí pela compra, né, aí Marco, vou embalar agora e enviar para você aí, valeu!